Fala em yeaga da Hoje é dia de a Warface Nego OH OH Minha talibááááááááááááá... Pala ai meus queridos 될ot borrachudo aqui voltado com uma coisa que não trago há séculos É isso ai amam. Pode botar No Ward sem ficar de carro nessa na porra da cla Só que essa escopeta aqui é o demônio, rapaz. Ó o Klebin levando de novo. Ua, só um tiro, tu tá cheatado, mané. Ah, meu Deus do céu, faz o que, cara? Joga a granada nesses puto. Vai na mão, vai na mão. Agora fudeu. Féculos, nego. Warface no canal. É o seguinte, eu fui convidado pela level up. Pato, porque é o seguinte, o ratão vai meio que passar uma nostalgia aqui pra vocês. Ratão, eu gosto de Warface, nego. Eu tenho a porra da camisa. Eu tenho kit aqui do negócio aqui, eu nunca abri. Porque, cara, foi um dos jogos que fez parte do meu canal no começo, entendeu? Quando eu resolvi voltar. Então os caras chegaram pra mim. Ratão, volta, nego. Volta porque é o seguinte, teve volta do ranking de clã. Porque, quem não sabe, eu participava junto com o Damiani. Um clã dos daoras. Viu os borrachudos, tudo chegando junto. Vou até mostrar meu clã aqui, nego. O ratão é patente alto, é patente gorda. Olha só, com uma das maiores patentes. A do ratão, lá do clã, entendeu? A galera do clã aqui chegando forte. Não sei se joga ainda porque realmente tem muito tempo que eu não jogo, nego. E o sistema anti-hack agora mudou. Falaram, ó, não tem mais hack não. Eu quero ver essa parada porque eu sou assim, meio famoso por causa das duas paradas que eu faço. Tu tá cheatado, ué. Mas aí a gente testa, né? Pra saber se os hacks tão bons ou não. Teve reformulação no site. Olha o site voando aí, ó. Uh! O bagulho tá doido e agora tem partida ranqueada. Mas é o seguinte, eu quero passar a minha nostalgia. Eu quero voltar a jogar, nego. Deixa eu ver meu inventário aqui. Tem as piranha gorda aí. Ó, vou até botar aqui, deixa eu botar aqui. Essa daqui é nova, hein? Olha! Pessoa da level up sempre me deixando emocionado com as armas bonita aqui, hein? Mas que diabo de arminha é essa aqui? Eu não quero essa merda não, nego. Deixa eu ver aqui, amassado. Caralho, tem uma katana agora, viado! Puta que pariu. Deixa eu ver o fuzileiro. Fuzileiro. Hum, tá bonito. Tá no praticante. Deixa eu botar a katana aqui também pro engenheiro. Vamos botar aqui pro engenheiro. Deixa eu ver aqui. Vamos botar a baby pro engenheiro. Uma babyzinha. E eu gosto de jogar com a molezinha porque a molezinha pica, né? Bota a katana... Filho, bota isso daqui. Que que isso daqui deve matar, doidado? Agora snipe. Vamos botar uma coisa bonita. Vamos botar uma WM Gold. E vamos botar uma Desert Eagle dos Brody e uma katana. Porque assim merece ser safo nessa porra. Deixa eu ver os mapas. Vamos de PVP! Pra poder aquecer a parada. Tu tá prestando atenção no meu detinho torto, né? Nego, ainda não troquei essa máscara. Ainda não resolvi o problema dessa máscara. E no último vídeo, não evitar sentir falta do óculos vermelho. Calma, nego. Ainda tô resolvendo essa porra. Ainda tô na semana que eu cheguei de viagem. Eu tô gravando um vídeo. E você tá falando da porra do meu dente torto? Falando que eu tenho que usar aparelho? Falando que eu tenho que... Pô, esculece, nego. O dente é muito torto. Eu fico prestando atenção aqui. Whatever. Vamos jogar aqui. Vamos no PVP, gordo. Pra depois aumentar um co-op. Mas deixa eu ver aqui o PVP pra ver se tá show. Olha, rapaz. Tem fase nova pra caraca. Eu lembro da Dock. Deixa eu ver aqui. Eu lembro da Argachu. Eu lembro da Hot Pot. Caralho. Eu lembro da Out Town. Essas aqui pra mim são tudo novas, nego. Calma aí. Eu quero jogar essa aqui do futebol, velho. Quero jogar do futebol, nego. Vou de médico porque médico é punheteira gorda. E aí, filho? Começa não? Tá foda, hein? Ratão, avante! Se liga aí, do ratão. Se liga aí. Toma aí, arrombado. Já morri. Calma. Calma que eu tô no aquecimento. Vai fazer um tempo que eu não jogo a face, nego. Vai tomar no cu, porra. Já chega assim, gruta. Toma aí, arrombado. Toma aí, chucrude. Toma aí, chibica. Liga assim, nego. Vambora. Vai, eu pego logo na coesta, nego. Pego logo na coesta. Três eliminações. Quatro. Bum. Eeeeee, mataram na granada, nao. Mataram na granada, covardia. O tal do Ericsson. Deixa o Ericsson comigo. Vai ver só esse arrombadinho. Mas essa máscara tá estranha demais de novo, mano. Tá pior do que a outra lá. Eu me sinto outra pessoa, nego. Eu tenho que achar minha máscara lá de Los Angeles. Não acredito que eu tenho que voltar pra Los Angeles pra conseguir buscar outra máscara. Tá mais arrombado. Ih, mano, essa bola aqui. Aí, eu. Eu chute na bola aqui com um tiro, nego. Opa. Opa. Aí é foda. Puta. Que pariu. Não. Não, não tô sentindo como é que faz pra trocar aqui, nego. Bora aqui. Pá. Pá. Filha da puta. Me chegou. Pá. Te fuder. Porra. Toma aí, ô desgarro. Toma, filhão. É double kill. É double kill. É double kill. É double kill. Vem que eu sou nego, lindo. Relaxa aí, meu irmão. Relaxa aí. A galera já tá sacando que o ratão voltou na atividade. Eita porra. Rapaz, quebrou um negócio aqui, nego. Não posso ser violento assim não, bicho. Vou um acidente. Toma aí, como é que faz aqui? Eu quero ser engenheiro nessa porra agora. Porra, tô, 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 tô batendo em borracha, nego. Ah não, tô em primeiro, nego. Tô em primeiro nessa porra. Nove barra quatro. Vambora, nego. Ih, voou que nem o bonequinho, hein. Toma aí, ô desgraça. Ah não. Prefiro... Ih, rapaz. É o seguinte. É porque eu não fiz o negócio que tinha que fazer. Botar um grip pra amolecer. Olha a porra da pistolinha, nego. Essa pistolinha aqui deve ser do demônio. Calma aí, ó. Morreu de pistolinha rosa, viado. Morreu de pistolinha rosa! O cara apelou, nego. Porra, tô dando mole. Mas eu ainda tô em primeiro. Não, tô em segundo. O tal do Wolfmeyer ali tá em primeiro. Vambora que agora é pressão. É pressão, nego. É pressão. É pressão. Toma, toma, toma. Vambora. É pressão, hein. Pressão, hein, ratão. Calma. Ali a gente já sabe que aquela dupla de dois vai morrer. Calma aí. A gente já sabe que vai... Ô, filhão. Tá escondido aí, filho? Tá escondido aí, ô? Calma aí. Calma aí, filhão. Aqui é chiquinho. Aqui é chiquinho, né? Aqui é chiquinho, né? Ah, cagou. Cagou, cagou demais. Cagou bruto. Cagou rude. Bota a cara aí, bota a cara aí. Bota a cara aí, bolinha. Bota a cara aí, bolinha. Toma aí, bolinha. Toma aí, bolinha. Ih, rapaz. Deu não. Deu não. Calma. Calma. Porra, me pegou na cuesta, véi. Eu não quero me estressar, mas já tô... Eu tô no naipe. Eu tô no naipe. Eu tô gordo. Eu tô assassino. Eu tô assassino aqui nesse mapa, véi. Mas, caralho. O cara parece que era da minha cor, bicho. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê, rapaz? Aqui é ratão borrachédio, filho. Aqui é ratão borrachédio. Segura aí. Caralho, não segurou. Não tá deixando a deixar rojeta, bicho. Toma, filhão. Toma, filhão. Porra, por que eu não pegue aquele, véi? Boa pergunta. Praticante. Não praticante, meu nego. Não praticante. Já foi como? Double. Triple. 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 Quadruple. Ah, os caras chegaram pelas costas. Não consegue bater de frente com o ratão, tem que chegar pelas costas, mano. Não dá, não dá, não dá, não dá. Os caras tão aí na covardia, entendeu? Os caras ficam dando voltinha. Eu vou dar uma de covarde aqui. Toma, toma. Morre logo. Morre logo. Toma, toma, toma. Toma! Caralho, eu matei. Foi geral, véi. Eita, porra, eu humilhei. Também com o fuzil do 06 fica fácil, né, viado? Com o fuzil do 06 fica fácil pra caralho. Eita, olha o ratão aí no meio. Como, gordo? Rapaz, isso quer dizer, no meu esquema, que... Olha só, olha só como é que eu humilhei. Tudo de vip. Mas olha só, 39,9. Isso quer dizer que... Eu não perdi o dom, nego. Eu não perdi o dom. Eu vim aqui, treinei no PVP. Joguei. Eu não perdi o dom. Pra você ter o dom que nem o Rápido Borraçu do Link, tá aí na descrição do Warface. Tá aí na descrição do Warface. Não dê mole. Eu vou até jogar agora um co-op, porque eu não quero tá humilhando muito, não. Ah, vou de sobrevivência. Eu vou nesse Anubis aqui, só pra dar uma relaxada. Normal. Missão bloqueada. Complete a missão Anubis... Não, vamos completar a missão Anubis normal, então dá pra gente meter um pró. Ah, não quer deixar meter um... Ah, então já tem qualidade pra meter um pró, não sei porque não tá deixando eu meter um pró. Aí legal, começou. Tá aí o Rock Lee. Mais quem? Ih, rapaz, o Seu Madruga falando. Não, mano. Ah, eu vou pegar esse Arrombado. Não, não. Não, não. Não morre. Toma. O inimigo morre. O inimigo morre. Batei aquele inimigo ali. Fui eu que matei, hein. Então vambora. Ih, caralho. Puta, puta. Que diabo, hein? Caralho, que porra é essa, viado? Caralho! Que que é isso, bicho? Caralho! Morre não essa porra! Morri! Caralho! O cobre é executor e pica! Alguém por favor, me ajuda! Cinco unidades. Eu não tenho, eu tenho, eu tenho! Eu não tenho dinheiro suficiente, nego! Morri! Eu morri, nego! Que bosta! Ah, não! Começar de... Morra, de novo! Então, nego, assim... Eu achei o médio, assim, muito difícil! Porque eu ainda tô sem experiência. Então eu vou tentar aqui no fácil Pra ver se cola um pouquinho. Sacou? Bora, meu nego! Vambora! Agora é... Na moral, se eu te der um tiro, tu morre? Morre não, morre não. Na moral, me respeita, hein. Me respeita, hein, maluco! Eu tô com a katana aqui, ó! Decepta tua mão! Decepta tua tia! Decepta tua vanta! Cachorro! Eu mato geral nessa porra! Matar o cara aqui! Fala aí, Playboy! Matei o Playboy! Vambora aí, galera! Vambora! Senão vai subir a porra daquele negócio lá do demônio! Aí! Tô entrando, matando aqui os Blackwood e tudo! Olha a boca aí, Blackwood! A gente é assim! A gente é usar face pra matar os Blackwood e tudo! Então vambora! Olha a boca aí, seu madruga! Tá falando pra caralho! Manda o resto dos patins de borracha! Aí, ó! Pate, bola, pá! Deu aqui na cabeça do José! Deu na cabeça do José também! Eita, porra! Corre, corre, corre! Corre, corre! Tem uma porra daquela que me matou daquela vez! Você é louco, cachorro! Eita porra! Eu vou ficar aí ao caralho, seu filho de Deus! Tá maluco? Eita porra! Fui eu que matei, hein! Isso aí vem comigo, galera! Vem comigo! Aqui, ó! Ó! É assim que isso faz! É o rodo! É chacino o nome disso! É ratão... Tomando conta da galera! Porra, na moral! Vem cá, filha da puta! Eu vou tacar a faca nesses arrumados! Ae, galera! Cheguei! Delirobreque! Chegou! Cheguei! Ativando já! Ativando! Tá dando merda aqui do lado, hein! Vai, vai, vai! Destrua! Destrua! Isso! Destruiu! É meu! Porra! Morre, caralho! Isso aí! Padrão! Bora, galera! Vambora, time! Toma aí no pé aí, ó! Arrombado! Rapaz, me derrubou aqui um arrombadinho! Alguém me levanta aqui, por favor! Boa! Muito obrigado, tá? Muito obrigado, meu querido! Muito obrigado! Muito obrigado! Ativa aí, time! Ativa aí! Eu que tenho que fazer tudo, sempre! Toma aí, ô Romário! Rapaz, tô chegando bruto, hein! Com essa punheteira aqui dos deuses! Toma! Toma! Vambora! Vambora! Vambora fechar essa fase aqui rápido! Toma aí! Toma aí! Ih, rapaz! Ih, rapaz! Me ajuda aqui, porra! Alguém me ajuda aqui, caralho! Porra, me ajuda aqui, plebeu! Puta que pariu! Puta que pariu! Vou tomar no cu! Aí! Muito obrigado, hein! Muito obrigado, hein! Não queria te agradecer não, mas muito obrigado! Aí, ô! Vai da minha frente! Protegi o McLovin aí, ó! Isso aí, Mc! 23! 23, viado! Joguei a porra de uma granada ali, sem necessidade! Ih, caralho! Fudeu! Fudeu! Isso! Boa! 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 Entrou geral reagrupar! Todo mundo no meio, hein! Tamo mandando bem nessa porra aqui! Tamo mandando bem, time! Já cheguei! Já cheguei, hein! Eu cheguei no baile! Pazua! Aí, quem tá? Rapaz, o McLovin tá matando, hein! McLovin tá matando! Tá fazendo mais pontos que eu! Fazendo mais pontos que o McLovin agora! Toma aí, ó! Cadê McLovin? Cadê McLovin? Cadê McLovin? Detonador de cabeças! Ixi Maria! Com essa punheteira aqui, rapaz! Só Jesus na causa! Toma aí, filhão! Toma aí, filhão! Tô te ajudando, nego! Tô te ajudando! Pronto, é nóis! Vambora! Ih, rapaz! Aí, ó! Ratão! Como? Caralho, mano! Tô matando demais! Tô matando demais! Tô matando demais! Tô matando demais! Vixe Maria! Toma aí, filhão! Detonador de cabeças! É o ratão! Aí, galera! Não! Não! Vocês fuderam o batalhão aí! Só tem eu nessa porra! Ah, não faz isso comigo! Toma aí, no cu! No cu! Assassino vingativo! Me ajuda aqui! Me ajuda aqui, gente! Vambora! Mas é burro! Rapaz! Eita porra! Só sobrou Mc Love! Mc Love! Faz aquela! Faz a bait, Mc Love! Vai! Tá chegando já no regrupar ali! Mc tá merecendo o posto! Tá merecendo o posto, viado! Tá levando o bonde inteiro! 1x1, Mc! Só de pistolete! Só de pistolete! Viado! Ih! Deveu escudão! Tu tá fudido, né? Tu sabe que tu tá fudido, né? Plebeu! Tu vai ter que jogar a granadinha! Que merda, hein? Que granada de merda! Vai logo na faca! Ah! Mc Love chega! Tá boiando, nego! Não, Mc Love mandou bem! Mandou bem, negada! Mandou bem! Galera! Não conseguimos aqui! Rato Borracho tremeu! Mc Love imitou! A gente foi muito afoito lá no riozinho! Cheio de bomba! Mas é o seguinte! Se você quer mais Warface aqui no canal! Deixa aquele like gordo! Se você não conhece Warface! Quer saber mais sobre o link secreto na descrição! Clica aí na descrição! Porque eu tenho umas paradinhas maneiras aí! Que de repente pode estar acontecendo aqui no canal! Sério mesmo! Se você não viu os últimos vídeos de Warface que já teve aqui há muito tempo atrás! Só dá um search lá no canal do Ratão! Warface que você vai achar! Galera! Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui! Não fica olhando meu deitinho torto! Queria agradecer a Level Up por estar trazendo esse jogo aí pro Ratão jogar! Valeu! Eu tô indo nessa Ratinho Show! Uhul! Calma aí! Calma aí! Cadê a latinha pra cortar o giro? Mãe? Sério? Jogou minha latinha fora? Por que? Jovem! Por que mãe? Ah! Vai fazer um giro! Mãe! Arranjou energético então! Pra mim beber! Pra me cortar o giro! Ah! Sacanagem! Só parece que eu vou fazer barulho de moto aqui! Mãe mãe foi... Jogou minha latinha de cortar o giro fora! Agora eu só tô cagaita, nego! Mandei bem parar caralho! Eu sei que você tá olhando meu dente torto! Eu tenho certeza que você tá olhando meu dente torto e tá reparando que o ratão tá com o dente torto! Eu sei!